Chegar aqui ao Molinho, sem saber bem o que era, ver um nome escrito na rua e ficar com vontade de conhecer porque estava cheio de gente. Depois, quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo é um poema de Miguel Torga, um poeta e médico português, e depois vejo a imagem do Molinho e lembrei-me também do Porto Santo, na Madeira. E depois pensei que esta casa não era só uma moagem antiga ou mesmo uma moagem nova que dá um alimento que mais falta faz à alma e ao conhecimento no ser humano. Esta casa também usa as suas pás de vento para fazer chegar esta intenção de cultura e de educação a outros sítios e é por isso que chegou à Europa e é por isso que também chegou a mim. E eu estou muito feliz por ter tido o privilégio de conhecer o Moen Cultural Sul-Americano, conhecer uma instituição que eu tenho a certeza absoluta que será um marco na educação não formal na América Latina. É uma instituição que caminha para um trabalho de certificação que vai ser referência para o Brasil e do Brasil para a América Latina. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Vejo que os professores hoje são aqueles que já foram alunos e essa é uma das melhores formas de passar e fazer sentir a vontade do conhecimento. Não é apenas uma opinião, não é apenas informação, é a capacidade de saber o que é estar num lugar do outro, porque já estiveram nesse lugar. E essa é a melhor forma de trabalhar o saber e o conhecimento, é proporcionar a experiência. Eu estou mesmo muito feliz. Neste momento o que me preocupa é que eu vou embora de Corumbá daqui a dois dias e eu levo esta cidade no coração e tenho estas pessoas impregnadas na minha pele por tudo aquilo que pude ver e aprender e estou muito grata por isso. E fico feliz por viver no século XXVIII e ter internet, porque assim não vamos perder o contacto como os portugueses antes aconteceu. E estou confiante que vou ouvir muito e vou receber muitas notícias deste lado do Atlântico e não vai ser só por causa do 7 de setembro. Parabéns ao Moinha e muitas felicidades.